Vamos explorar a natureza, aquilo que a natureza traz A palavra do Criador é importante pra você e para mim Mais uma historinha bíblica e dessa vez a animação Vou contar a história do profeta Monsés Que atravessou o mar vermelho e o profeta Arão Vamos ouvir a história do profeta Monsés A passagem de Monsés e do seu irmão Arão Vamos falar do povo, principalmente sobre o profeta Monsés Que tinha a menção de levar o povo para a terra prometida E atravessar o mar vermelho E tinha também o profeta que era irmão do Monsés, o profeta Arão Vamos explorar esse universo naquela época A passagem, olha só que o profeta Monsés pregava as palavras do Criador Já gostava de pregar os irmãos dele, irmãos que seguiam Monsés, o seguidor de Deus E também um do seu irmão, o profeta Arão Estavam as mulheres aqui, como sempre Estavam todas aqui, principalmente o profeta Arão Que estava pregando Quando Monsés estava no quarto dele dormindo Quando teve um sonho de Deus te chamando Falando com ele Para ele logo preparar o povo Para sair dali Que aquele mundo que eles conhecem não existe mais Preparar o povo para o novo mundo Que se chama Terra Prometida Que você deve cumprir essa missão Essa obrigação profeta Monsés Monsés acordou Para onde vai Monsés? Eu sonhei Eu tenho que cumprir uma missão Eu vou ali nas rochas Monsés, se você vai para onde? Eu vou ali, eu já volto já Monsés foi caminhar Chegou no topo mais alto Ele escutou a palavra de Deus falando Para se preparar Que aquele mundo que eles conheciam não existia mais E aqueles que estavam com Monsés Que seguissem o Criador E Monsés obedecesse Travessar E o Mal Vermelho Para ir para a Terra Prometida Como Monsés era o profeta Com aquele cajado poderoso Monsés obedeceu O Criador E foi avisar Para o povo Arão Você sabe que nós somos um dos faraóis Eu sei disso Arão Essa terra que a gente conhece Não existe mais Como é que você sabe disso, Monsés? Eu sonhei E nesse sonho a revelação Monsés Continua pastorando Suas ovelhas Continua pregando Mas Arão A Terra Prometida Você tem que me escutar E seus amigos Você sabe disso Os hebreus Eu sei disso Você tem que vir comigo Convencer a todos Seguir a Deus Eu Tenho que cumprir essa missão Porque essa terra que a gente conhece Não existe mais Você está comigo, irmão? Ei, gente Olha só que está aqui Com seu irmãozinho Monsés Monsés Que está fazendo aqui Vocês tem que me escutar A Terra Prometida Vai surgir praga E essa terra que a gente conhece Não existe mais Venha comigo O que está comigo O que está com Deus Venha comigo Monsés Chega pra lá Com suas conversas Saia daqui, Monsés Senão você vai ser preso Você fala demais Você tem que me escutar Acredite Eu não acredito É melhor você acreditar Na palavra do meu irmão Eu não saio daqui Os hebreus Tem razão Saia daqui, Monsés Com esse tal de Deus Olha Você tem que me escutar A Terra que vocês conhecem Não existe mais Vai surgir Centenas de praga Vocês Vocês preferem ficar aqui Do que salvar sua vida Venha comigo Eu não vou com você E se você não sair daqui Eu vou jogar o cajado Monsés Jogue o seu cajado O que? Joga seu cajado E quem falou Eu vou jogar o cajado Quem falou isso? Foi o criador Disse para eu jogar o cajado Que brincadeira besta, Monsés Jogue seu cajado também Vamos Eu não quero lutar com você Está bem, Monsés Se isso que pede Aqui está meu cajado E aqui está o meu Monsés Cruze o cajado Monsés cruzou o cajado E olha só o que aconteceu O cajado virou serpente Que mágica é essa? Que truque? Isto não é o truque Você não está vendo A demonstração do criador? O criador transformou O cajado na serpente Eu não conheço Isso é mais um truque Não fale essas coisas Venha comigo Isso é um truque, Monsés Saia daqui Vocês não vão me ouvir Não Olha de novo Outra serpente Ah, eu não acredito É o truque de Monsés Ah, ele não quer me ouvir Vocês vão ainda se arrepender Vamos, Arão Vamos, Monsés O povo começou a fazer chacota A debochar Até o rei Ficou debochando E as mulheres aproveitando Na piscina E olha só que surgiu depois Quando as mulheres Pularam na piscina Se assustou O incrível aconteceu A água Deixou de existir água Virou sangue E todo aquele lugar Tudo vermelho Vermelho O sangue Tomou aquela cidade Nem com isso Convenceu aquele rei O rei continuou chicanando Disse que não ia sair dali Nem a esposa Dizendo para ele desistir Para com isso ir embora Ele disse para a mulher se aqueitar Surgiu um negócio Um vento Outra praga Surgiu várias plagas E surgiu um vento assim Que levou A óbito O filho do rei Morreu E a rainha ficou desesperada Nem com isso o rei no negócio Mas surgiu também Grilos E chame de grilos E gafanhotos A praga E o rei disse Que era culpa de Moisés Que a praga era de Moisés E a esposa disse Bora, embora E ele não quis ir embora E aquilo tudo se acabou Aqueles que estavam com Moisés Sobreviveram Travessou Moisés Pegou o cajado E Deus disse Moisés bate o cajado Moisés bateu o cajado E atravessou o mar vermelho Ficou aqui Quantos estavam vindo os guardas Que aquele rei mandou Para pegar todos eles Só que eles foram destruídos Moisés Conseguiu Travessou Moisés A terra prometida Travessou Moisés E o resto Foi o salvo Porque Moisés Obedeceu o criador Travessou Conseguiu chegar A outro universo Opa, a terra prometida Enquanto aqueles Foram destruídos Porque não acreditou Que é Pessoas de pouca fé Foi engolido Junto com orgulho Foi destruído Enquanto Moisés Sobreviveu E conseguiu chegar A terra prometida Com aqueles Que estavam do lado dele O criador O criador Viu como o criador É muito maravilhoso Você crê em Deus E Jesus Igual eu creio Respeite a minha religião Igual respeito a sua Moisés Atravessou o mar vermelho Moisés Moisés Conseguiu Aquilo que ele sonhou A terra prometida Conseguiu sua vitória E derrotou os inimigos As palavras de Deus Ter poder Esse que é o final Da história Do profeta Moisés E seu irmão Arão